O SEBRAE, agronegócio, é qualquer negócio no meio rural. E a gente trabalha de uma forma de visão de uma cadeia produtiva. A ideia é trabalhar a produção, mas também desde o fornecimento desses insumos até como isso é vendido nas prateleiras. Então a gente trabalha a parte de comércio, a parte de serviços, a parte de industrialização desses produtos, como é que a gente acessa mercados, como é que a gente traz tecnologia para o produtor e para o empreendedor rural. Eu adquiri essa propriedade aqui há 10 anos e a gente criava aqui por hobby. Foi quando, há dois anos atrás, a gente resolveu transformar esse hobby em um negócio. Aí foi quando, atrás do SEBRAE, onde foram disponibilizadas algumas consultorias para a fazenda. Então uma dessas consultorias é a questão onde a gente insemina os animais através de um programa do SEBRAE. Também a gente multiplica os nossos melhores animais com outro serviço que o SEBRAE oferece, que é a fertilização em vítima. Quando nós começamos o projeto Leite Genética, a nossa ideia era de que o produtor rural que estivesse aberto à inovação e à tecnologia, que nós iríamos dar condições de trazer soluções para ele que contemplasse a questão da qualidade do leite, da eficiência reprodutiva e oferecer as biotecnologias de reprodução mais modernas no mundo. O melhoramento genético, os animais que a gente tem, por orientação até dos técnicos, a gente insemina com aquele melhor touro que melhor convém. A gente faz um cruzamento que a gente chama, um cruzamento industrial, que é a mistura do gileiteiro que a gente cria com o holandês, onde nasce o girolando, que é um gado com uma produção melhor de leite adaptado à nossa região. O leite que a gente tira das vacas aqui, ele também é analisado nesse programa. Em alguns determinados momentos, os técnicos vêm e fazem análise do solo, ver como é que está o nosso solo para fazer uma correção de adubação. Eles também fazem essa análise e também análise do leite para, através dessa análise, fazer alguma correção na alimentação dos animais. Quando você faz um trabalho de melhoramento genético, você está sempre avançando na qualidade dos seus animais. Você tem à disposição sêmen dos melhores touros do Brasil. Então, ali você consegue melhorar muito o seu rebanho, porque com esses touros, você faz os acasalamentos corretivos para melhorar o seu gado. Então, aqui nós temos um exemplo, claro, de que é possível fazer a inovação e a tecnologia chegar ao campo com valor agregado, gerando poder de competitividade para o produtor rural potiguar. Pensando em todas essas estratégias, a gente está trazendo um grande evento durante a Festa do Boi, que é o Espaço Empreendedor do SEBRAE, que trabalha diversos olhares em diversas cadeias produtivas. O SEBRAE, no Espaço Empreendedor Rural, vem trazendo uma novidade esse ano, que é a unidade demonstrativa agroecológica, no qual a gente vai estar apresentando aos alunos da rede pública e privada, pessoas que queiram empreender no segmento do agronegócio com produção orgânica, produtores que a gente já assiste ou que já trabalham na agricultura orgânica. A unidade demonstrativa vai ser um espaço para a prática, onde a gente vai estar apresentando novas culturas que podem ser trabalhadas, futuramente certificadas em determinadas propriedades. Nós temos aqui uma diversidade de hortaliças e leguminosas para demonstração ao público. que concentra tudo numa cereja do bolo, que é o nosso espaço SEBRAE Terroir, que é onde a gente mostra a oportunidade para os empreendedores do Rio Grande do Norte de diferenciação dos seus produtos. O SEBRAE Terroir, através de oficinas gastronômicas, de várias ações e seminários temáticos, está trazendo muitas dessas inovações, muitas dessas oportunidades de mercado para os pequenos produtores, investidores interessados na água pecuária do Rio Grande do Norte. O SEBRAE Terroir